Salve, salve, galerinha! Beleza? Pessoal, quarta parte aqui do nosso save do Meramar E nossa quinta temporada Eu pego agora o Manchester City Aqui na... No jogo de ida da UEFA Champions League A gente renovou mais uma vez o título de Portugal Acredito que o português, cara, já virou sparring Pra gente só bater nos times aqui Enfim, vamos, galera Uma conquista boa que eu fiz aqui agora Foi oito gols com o Sérgio Camelo Contra o Nacional Ele fez oito gols Eu já tinha conseguido isso Um save que eu fiz com o Câmara Lobos Inclusive aqui de Portugal também Sayad Manetti tinha feito oito gols Eu nunca tinha feito Aí eu fiz com Sayad E agora eu consegui de novo essa façanha aí Com o Camelo Bom, vamos lá pegar o Manchester City Deixa o que salva O Lover volta Cara, eu perdi ele por lesão Dá ruim esse jogo aqui, cara Bora que... Vamos lá 1x0 já Gabriel Jesus Pedido Isaac Alexander Isaac Ó, virada, moleque Alexander Isaac virada neles Cara, na boa Eu vou tentar segurar aqui esse jogo O Malcolm não tá indo bem De show a Manny O Mason aqui O Mason não faz nada disso Deixa o Mason quietinho ali Acho que dá pra segurar ali já Sterling Olha o Isaac, maluco 3x2 Fora de casa Boa vitória Boa vitória Substituto a altura aí do Camelo De show a Manny Boulding Cara, o Blanco Jogando muito comigo Mas ele perdeu vaga O Unovar O Unovar indo muito bem ali, cara E o Unovar perto desse número do Blanco Eu só prefiro Se bem que ele participou de 30 O Unovar Participou de 29 E tem mais jogo pela frente É, parelho Mas Prefiro o Unovar ali Cara, tem um time muito apelão Muito apelão Mesmo Detalhe, viu Eliminamos o Borussia Dortmund, cara Jogo de ida Cadê, ó 3x0 pra nós Jogo de volta, ó Cadê, ida 1x1 E em casa Meti 3x0 neles Tô, digo, melhor em campo, cara Dois gols do Caramoco Dembélé O jogador que começa aqui no Celtic Portuguêsão, cara Nossa É... Eu falei pra vocês no vídeo passado Que eu ia descapitalizar bem Olha isso Pra quanto que eu tô O tanto de grana que foi Só pra contratar aquela barca gigante Eu nem usei direito os caras Tipo, o Cubo mesmo O Omu jogou os joguinhos Gostei, eu gostei pra caramba Nunca tinha jogado com ele Ele vai ser Uma peça fundamental aqui Porque o Malcom já já Vou vender, né 29 anos 28 anos 29 já vendo Vamos lá Vamos lá Só manter aí o patamar top 31 jogos 107 gols marcados 22 sofridos Perfeito Deve deixar assim Tá ótimo No more goals Caramba, vou ter que tirar ele O More joga de atacante Não, mas o Malcom joga Olha, todo mundo com a Itamarela, velho Cê é louco O Zepai Fechou a Mane Bom Salvador Cabaco suspenso Oliver Creed Vamos lá Dois dias Sporting 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 Clube Portanto, nossa Rapaz, será que é a nossa Sexta temporada aqui? Eu tô achando, hein Me deu até um branco aqui agora Dois, três, quatro, cinco Nossa, sexta temporada, cara É isso mesmo Sexta temporada Eu me perdi aqui, cara Eu não sei mais que parte Que é essa, não Eu acho que é quinta parte E sexta temporada Com essa certeza Só corrigindo aí, então Porque Falei merda Ó, vamos pegar o Sporting Cara, que vitória nossa Contra o Monster City, hein Cheguei em casa agora e jantar De show a Mane novamente 2-0 Cara Esperava mais do do Areola Mas Vamos reclamar Que ele tá indo bem Pretendo trocar de goleiro Na próxima temporada Se for possível Pretendo Aí o Bolden O Vinagre Meio Vitorinha, né papai Vamos, vamos Hum 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 Já vi em outros saves ele muito bom, com criatividade 20, cruzamento 17, início de trabalho 20, passe 19 Então ele é um cara pra ficar de olho em outros saves, tem tudo pra substituir o que é puriarte E vai ser até mais barato, quebrar um galho na ponta esquerda pra quem gosta de usar os pontos aí nas táticas Quem que eu pego na próxima? Será que já é um gol contra o... O Elba, 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 o Elba Sem o Malcom, sem o Camelo vai ser foda, cara, porra O Malcom foi uma temporada razoável, já jogou o melhor comigo, já foi muito bem comigo o Malcom Mas é a melhor temporada dele, né, agora 12 e 40, participou pouco, mas acho que no mesclado aí ele tá indo bem Porque o time inteiro tá indo bem Depois eu mostro aqui os números dos meus zagueiros Vamos lá, vamos pegar o Manchester City, fora de casa, com a vantagem de... Ó, Omur, 1x0 Isaac 2, Isaac 3, cê é louco Isaac 4, cê é louco, Manchester City, receba Receba, Manchester City Trincão Teve um expulso lá, hein 5x0, cê é louco 6x0 no Manchester City Que isso E a gente vai pegar o Atlético de Madrid, hein Timo Werner, Cucurela Cê é louco, cachoeira Vou até salvar isso aqui, cara Aqui foi uma puta resultado As coisas não podem deixar passar em branco, não Tiro os prints assim, que depois eu posto lá no Twitter Eu posto pro grupo aí da galera do Facebook Então não pode deixar de fazer isso não Ô, abençoado, vamos Ô, abençoado, vamos Bom, finalzinho de temporada aqui então O CM agora quer ajudar a gente a ficar travando Rapaz, o Ederson tirou 3 no jogo, véi Cê é louco É que o cara me tira 3 O potencial que o jogador que é o Ederson tira 3 Só no CM Nosso cara foi jantado, ó Subiu alguma coisa aqui, não sei do que Ó, último jogo aqui pra gente Deixa eu só confirmar Não, penúltimo jogo pra gente Nossa, como ficou lento, cara, ó Deixa eu fechar aqui, depois eu tiro essa parte do print Ó, já como já Melhorou bastante 1A0, o Mur Ó, o Mur substituindo A altura aí, o O Alcon Muito bom Muito bom, Mur Oi Olha, os caras tiram quanto? 10 Cê é louco Surreal Bom, tem mais um joguinho então aqui do português Cara, vou dar uma parada aqui Daqui a pouco eu já volto aqui pro Pro vídeo, cara, que deu ruim aqui Bom, voltamos aqui, último jogo do português Vou pegar o Porto Bora de casa Cara, ele pode tirar a nossa invencibilidade, né? Vou botar no mais rápido aqui A gente tá perto de ser campeão invicto Mas eu acho que o porto não vai deixar não Ó, e cara, que atacante que é esse zack, hein? Pelo lado real, sociedade Que jogador, cara Ó, o Otávio expulso pra ajudar a gente Manter a invencibilidade Capim Cês tão vendo aí que tem uma narração diferente É a narração do Silvio Luiz, viu? Isaac faz o segundo Porra Tipo, eu vou nem colocar o camelo, cara Vou deixar o Isaac na final Cara, como tá travando, velho Acreditável Olha Tá louco Olha Bom, mas pra final eu volto aqui E a gente finaliza Bom, galera Final aqui do Português Cup Vou colocar alguém pra vocês assistirem A gente finalizou então De maneira invicta aí o português E cara, tá muito rápido Vou deixar rapidão mesmo Pra acabar rápido Acho que os caras empataram, velho Tirar o humor Caramoco, DBL 3x1 4x1 Caramoco, DBL Tichou, Amene Beleza Bom Finalizamos aqui então Conseguimos a Premier Português E A Copa também Renovei aqui o título Deixa eu ver se entrou uma graninha aqui desse título Ah, poxa, que pouca coisa Bom, agora vamos lá pegar O Atlético de Madrid Cara Bom Pra mim tá ótimo Porque Eu prefiro pegar o Atlético de Madrid Do que algum time Algum time alemão O time alemão aqui é absurdo Os caras não existem Só arrumar aqui o treino, galera Opa Aumentar os goleiros Ok Vamos lá Ó, então cheio de jogador insatisfeito aqui Porque é o seguinte Eu costumei jogar Pra fazer estratégia online Porque online, cara Você tem que Botar indispensável Importante E ir pra cima Aí eu botei todo mundo importante Os caras não estão jogando Estão enchendo o saco Mas, cara Eu não Eu não acho que vai influenciar Em coisa assim No jogo, né Tipo Eu botei o Oliver Kwid Em alguns jogos Ele foi bem, ó Foi mal não O resto Alguns que querem renovar o contrato Aí o restante É que tá pedindo Tá enchendo mais o saco mesmo Pra Pra jogar Chupzaba Nossa, o Mauco vai jogar não O Mauco tá fora Ó, que merda, cara Deixa o Alba, beleza Cara, tá aqui Fusacuba Como puta jogador, cara Não teve vaga aqui não Impossível dar vaga pra ele Ó, falando em Oliver Kwid Eu vou botar o Kabaki Kabaki é melhor que ele Zagueiro, turco Aí, tá louco Você é a titular, filho Pode ficar sossegado Vamos lá Pegar o Atlético de Madrid Atlético de Madrid Vindo com a seleção Timo Werner O João Félix Sei lá Quem mais tá Tá no Atlético, maluco O Harvey Eliott Fechou no Oeste Aham Vamos pro jogador do Liverpool 3 da batida Você é louco Vamos lá Vamos Pra cima deles Pra cima deles Showmane, trincão Unovar Showmane não, cara O Oscar Cibar Bolden Oscar Cibar Bem melhor Outro que tá Com os dias contados também aí Ele fazendo 29 Vou passar ele pra frente Vamos lá Nocidade no médio Ops Sério do Camelo Vai marcar o Oblak Vamos lá 1x0 Beleza Muito bom Perdendo a final Trincão Diminui Pô, a aeronauta Tá de sacanagem, cara Pô, como é que a aeronauta Dá uma 10? Cara, vou deixar mais um pouquinho Vamos ver o que rola Não dá mais Oscar Cibar Showmane Kabaki Karamoku Dembélé Vou meter o louco Karamoku Dembélé Correr com a bola Movimento em frente Remate Passe costas Sérgio Camelo Se não começar Vai lá Alexander Isaac Minha salvação vai ser você Alexander Isaac Alexander Isaac Já fiz as 3 alterações Oh, machucado Vamos 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 pro arrebento Bem Bem Bené Caramba Campeão Porra Bom Vamos conquistar tudo Beira Mar No patamar elevado Já no topo europeu Vamos focar agora nas finanças Eu não vou trazer muito jogador Acredito Só o Richard Robinson Mas Vou até cancelar Que eu estou bem servido de lateral Então Finalizamos aqui mais uma parte Da saga do Beira Mar Pessoal Pretendo Mais pra frente Colocar uma Uma inteligência artificial Pra dificultar um pouco mais Já estou começando A achar um pouco mais fácil A gente conseguiu uma consistência boa Aqui com a Samsung 2.0 Já começou a mostrar Resultados expressivos Com times inferiores E Então Vamos deixar o jogo Um pouco mais difícil também Bom Então Fechando aqui Muito obrigado aí Pelo teu view Obrigado aí Pela turma aí 250 inscritos no canal Muito obrigado aí Por todos Não esquece de deixar o teu like Você que não é inscrito Deixa a sua inscrição aí Venha fazer parte Dessa comunidade Beleza? Vamos que vamos Galera